Está no ar o Fala GamerCast. Olá caríssimo ouvinte, eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 34. Jogos e novas plataformas chamaram a atenção durante a semana. A semana mais importante do calendário da indústria dos videogames aconteceu, a E3 2019. Com o fim do evento, temos mais informações sobre o que vai acontecer com o mercado de videogames. Então hoje no Fala GamerCast vamos fazer um resumão de como foi a E3 2019. Porém nós vamos abordar as nossas impressões sobre a E3. E para esta pauta hoje eu tenho um convidado aqui no Fala GamerCast, o Marcelo Henrique, mais conhecido nas redes sociais como Marcelo Tano. Seja bem-vindo. Bom dia a todo mundo aí que está acompanhando esse podcast e vamos falar um pouco dessa E3. E vamos ver o que rolou aí nesse resumo aí. E também recebo aqui no Fala GamerCast para tratar desta pauta, junto conosco, o Nilb Saibot. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Então vamos fazer aí um resumão do que foi a E3. Rolou muita coisa, vazou muita coisa também. E a primeira discussão aí que eu vou abrir na nossa pauta de hoje é que muita gente nas redes sociais, muitos fanboys de Xbox, Nintendo, PC, Playstation, Nintendo Switch, disseram que essa E3 foi muito fraca. Na sua opinião, ela foi realmente fraca, como tem dito aí ou não? Pelo contrário, ela teve o suficiente para ditar as tendências do futuro dos consoles e games e outras tendências também? Essa conferência, a gente já vê que foi voltada, muitas empresas voltaram para uma novidade que está chegando aí, que é o streaming. Então, todo mundo quis mostrar um pouco disso. A Nintendo trouxe o seu arroz com feijão, mostrou os seus jogos e não quis falar muito do que vem por aí com relação ao próximo nível de tecnologia. Mas você vê a Bethesda, a Microsoft, eles quiseram enfatizar muito esse negócio do streaming aí. Então, você vê que é uma aposta, o futuro é esse que é esse aí, o futuro é indegável, mas o futuro vai ser o streaming. Todo mundo vai querer agora investir nisso, né? Mas, não, na minha opinião, como eu gosto muito de jogos de RPG, para mim foi um prato cheio. Vieram muitos jogos de RPG mostrados nessa feira, foi uma das que mais mostraram jogos de RPG até hoje. Muitos títulos, Square, a própria Nintendo trouxe muito jogo, a Microsoft trouxe alguma coisinha também. É que, como eu falei, como você mesmo disse, fanboys, etc, etc, então fica naquela rivalidade, mas eu acho que cada empresa trouxe o que se propôs a trazer. A Microsoft trouxe os jogos, ela prometeu trazer um número de jogos e trouxe. Agora, é que nem eu falo, eu vou trazer 20 jogos, agora, se são AAA, eu não sei. A Nintendo não, a Nintendo fez a lição de casa direitinho, mostrou tudo e no final mostrou, né, o que é o carro-chefe deles hoje. É Mario, Zelda e Donkey Kong, aí os caras mostraram o Zelda lá no final, a continuação. Então, eu acho que fez a lição de casa direitinho. A Bethesda também trouxe apenas jogos, muitos jogos, o carro-chefe deles, da empresa, né, terminando com o Doom, mas o foco foi o streaming, né. Eu acho que na próxima E3 vai ser mostrado muito mais essa parte aí de streaming, porque eu acredito que na próxima E3 o Google provavelmente já vai estar participando também. E você, Nilb, quais foram as suas impressões sobre este evento? Bom, é... Da E3, as conferências que mais me chamaram a atenção foram do Xbox, porque, né, eles anunciaram o projeto Scarlet. O que, de certo modo, pra mim, já não é um anúncio tão grande, mas por eles terem confirmado, se tornou importante, né. Porque, pra mim, já tava mais do que claro que daqui um ou dois anos, esse console, assim como o Playstation 5, seriam lançados. O Playstation 5 também não tem uma data específica, mas já sabemos que vai estar aí logo mais à frente. A data não vai ser muito diferente do projeto Scarlet também, né. Um fica batendo de frente com o outro nas datas de lançamento, então eles não vão distanciar muito essas datas. Na conferência do Xbox mesmo, também deu pra ver o novo trailer do Cyberpunk 2077, né. O Keanu Reeves roubou a cena nessa conferência. O anúncio que vai ter ele, né, roubou a cena. Também teve o jogo dos Vingadores na conferência da Square Enix. O que, pra mim, também foi muito interessante saber que o jogo tá bem polido na questão do gameplay. Já falaram sobre problemas na parte das animações, porém, todo mundo que jogou, os youtubers que já jogaram, já fizeram gameplay na E3, Eles já falaram que a parte de gameplay mesmo tá muito bonito, o jogo tá muito bom em si, a gameplay. Apesar de não ser a parte do multiplayer, né, que eles jogaram. Eles jogaram somente a parte do, entre aspas, do tutorial do jogo. Que é, mais ou menos, a historinha que revelou na conferência. Vale a pena falar da conferência da Bethesda, que ela tava focando um pouco mais, parece, nos jogos do Nintendo Switch, né. Que vai sair um jogo do Elder Scrolls pro Nintendo Switch. E tem o Doom Eternal também, que, pra mim, foi... Tipo assim, eu não sou muito fã de Doom, né. Eu... Pra mim, foi sempre um jogo que saiu da minha zona de... do meu radar, né. Porém, eu achei muito foda esse Doom Eternal e o modo que ele tá trazendo junto. Que é, tipo, um multiplayer, só que é você sozinho contra dois dos seus amigos sendo como monstros. Ou... Ou você sendo um dos monstros e tendo que... É... Como é o nome? Agir em modo co-op com o seu outro colega monstro contra... Entre aspas, o mocinho da história, né. Eu achei interessante, não sei como é que vai ser exatamente. Mas, eu fiquei curioso. E... Também vale uma... Certa referência também a Devolver, né. Não tem nenhum jogo, né. Importante deles. Que eu achei importante salientar aqui. Só que... Cara, a conferência deles é sempre a mais engraçada. Todos. Se... É... Se vocês... Quiser... É... Você que tá me ouvindo aí. Se você tiver a oportunidade, procura em português, é... Com legenda em português ou alguém traduzindo, a conferência da Devolver. É... Em todos os anos, ela sempre... É sempre a conferência mais engraçada de se ver. É como se você estivesse assistindo... É... Algum episódio bizarro de Rick e Morty, sabe. Se racha o bico da conferência inteira. No hype do momento... Eu vou te falar agora que eu não tenho nenhum jogo deles que eu tenha vontade de assistir... De jogar. Só que no hype do momento... Você fica... Caraca, eu quero consumir algum jogo dessa empresa só pelo... Só pelo merchan que eles fizeram, sabe. Só pela besteira que eles fizeram na conferência. Esse foco no streaming... Acredito que isso muito foi puxado pelo Stadia. Porque quando teve a divulgação... Bem antes de divulgar o que é o Google Stadia... Se especulou muita coisa... Como assim a Google não tem know-how? Ela não tem histórico de trabalhar com jogos? Tudo bem, assim... Ela tem a Play Store... A loja de aplicativos dela, de jogos... Mas ela não tem grande histórico e trabalho com jogos e consoles. Mas ela trouxe algo que... Na apresentação... Na minha opinião é muito revolucionário. Você poder jogar um Assassin's Creed Odyssey... No celular... No Android... Do Android você vai para o PC... Do PC você vai para um tablet... E depois joga numa TV... Para pessoas que viajam... Para pessoas que... Cada dia estão em locais diferentes... E nos finais de semana vão para a casa de amigos e de primos jogar... É uma revolução... É algo que... Não tem muita explicação de como... De como surgiu a ideia... De como isso é revolucionário para a indústria dos games... Então isso mexeu com as outras empresas... De também correr atrás... E mostrar algo... Que possa ali competir para não perder mercado... Mas, bem... Depois que o Stadia foi anunciado... Muita gente ficou decepcionada... Porque... Inclusive eu... Achei que, por exemplo... Eu ia pagar uma assinatura... Como uma Netflix... E poder jogar quantos jogos eu quiser... Assim como eu posso assistir quantos filmes eu quiser... Assim como no Spotify... Eu posso ouvir quantas músicas eu quiser... Pagando uma mensalidade... Já no Stadia foi anunciado... Que você vai ter que comprar os jogos... Além da assinatura... Já não sei se compensa... Mas a ideia de poder jogar por streaming... Ela é excelente... A dúvida que fica no ar... Com tudo isso é... O jogo vai ser uma mídia digital sua... Ou... Vai ser um serviço que você vai comprar... Ou assinar... E pode ser que um dia venha a perder esse serviço... Porque hoje em dia... Quem quer comprar o jogo... Quer ter o jogo... Quer ser o dono, né? Então... Fica aí a grande dúvida... Como é que vai ser? Eu particularmente... Eu não confio muito na tecnologia do Stadia... Eu acho que não vai ser algo... Pelo menos nós brasileiros... Com a velocidade de internet que a gente tem... A gente não vai conseguir... Ter um bom proveito do... Desse console... A Bethesda... Ela também tem um projeto chamado Orion... Que é um serviço de streaming... De jogo... Né? É... E eles mostraram... Na E3... Eles mostraram na prática... O... 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 Um rapaz jogando esse jogo... Um jogo... É... Acho que com controle de... Xbox... 3... É... Xbox One... E... Com uma tela de... Celular... Eu acho... E parece que com uma qualidade... É... Mínima... Com uma qualidade... É... Exatamente... O... É... O atraso, né? Do... Dos comandos... Era mínimo, sabe? Você... Eles... Dizem... Você... A gente... A gente... O telespectador... Conseguiu ver... Que... Quase não tinha atraso nenhum... Não... Não era perceptível o atraso em relação aos comandos que ele... Que o jogador fazia... E o... O que aparecia ali na tela, né? Então... Eu... Ao mesmo tempo que... O Google Stadia... Parece algo distante... O Orion já provou que é possível... É... A Bethesda já provou que é possível... Fazer isso... Apesar de que eu não sei exatamente... Eles não falaram, né? Não especificaram... É... O quanto de internet que precisaria ter... Mas... Novamente... Os youtubers que jogaram na... Que passaram pela Bethesda na E3... Falaram que não... Parece que não... Não é necessário uma velocidade de internet muito grande... Pra obter aquele resultado que a gente viu na conferência... Mas em relação... A todas as empresas aí... Correrem... Pra estar mostrando o seu... Serviço de streaming... Isso daí também se deve um pouco a Nintendo já... Por caso que... O Switch é um videogame que vem crescendo... Ao longo dos anos aí... E parece que... Em 2020... Ele vem vir muito forte... Sabe? É... Com sentido de portabilidade... Então o streaming vai trazer esse... Esse sentido de portabilidade... Pra várias plataformas... Pra todas as plataformas... Então... A gente já vê... Que... É... O Google Stadia... O que que aconteceu? Eles se... Eles se espelharam na portabilidade... Porque hoje... No mundo dos games... Ninguém consegue fazer um portátil... Que faça sucesso igual a Nintendo... Não dá... Se falar que... Em nível de portabilidade... A Nintendo é rei... Não tem como falar... Ela... Todos os portátiles... Ela faz sucesso... E ela simplesmente... Agora desenvolveu um aparelho... Que ele é um... Você... É... A única coisa é que ele não é de streaming... O pessoal apostou nessa ideia de streaming aí... Né... Porque a Nintendo... Infelizmente... Ela tem um problema com tecnologia... Que ela deixa... Ela deixa defasar um pouco... Ela não vai buscar uma tecnologia totalmente... Nova... É... Com poder... Ela não aposta no poder... Né... Ela aposta no... Na praticidade... Então... Todo mundo quer comer uma fatia disso daí... Então... É mais fácil... Em vez de você criar um... Um console portátil... Você fazer... Um console que tenha portabilidade... Pro celular... Pro tablet... Pro PC... Então... É... Querendo ou não... A Nintendo... Ela é responsável por atrair essa atenção aí... Do pessoal... Das outras empresas... Né... E a Nintendo... É aquilo... Né... Você ama ou você odeia... Acredito que... Tanto faz a pessoa que joga no PC... Ou joga no Xbox... Ou joga no Playstation... Ela gosta da Nintendo... A Nintendo... É... É... Ela... Ela soube conquistar os jogadores... Ela... Claro... Ela teve um tropeção ali... Deu uma escorregada ali... Aqui... Mas... Agora com o Nintendo Switch... Ela tá indo no caminho certo... Ela tá voltando... A ser a Nintendo... Que a gente... Gosta... E sempre quer ver aí... Concorrendo com... Os outros consoles... Também no mercado... Isso... A Nintendo... Pelo que mostrou esse ano... Na E3... Ano que vem... Vocês podem esperar o Switch aí... Ele vem com grande força aí... Pra bater de frente... Com todo mundo... E assim... A Nintendo... Ela não é de ficar mostrando... Qual é o próximo passo deles... Em matéria de tecnologia... Você entendeu? A Nintendo é aquele... Tipo de empresa... Que é assim... O time que tá ganhando... Não se mexe... Vamos deixar vender... Vamos liderar... É... A Nintendo... Ela é igual a Rockstar... Faz com o GTA... Enquanto o GTA... Tá vendendo... É... Litros por aí... O GTA 5 ainda vende... Pô... É um dos 10 jogos mais vendidos... Todo mês... É... Pra que que eles vão fazer um GTA 6? Se eles estão ganhando muito dinheiro... Com o GTA 5 ainda... Então... A Nintendo... Ela faz isso... No quesito de consoles... Tá... Tá ganhando... O time tá ganhando dinheiro... Tá mexendo... Então... Você não vê que o Wii U foi um fracasso... Rapidinho eles... É... Deram um jeito de fazer um console novo... É... Os consoles hoje... Eles têm... Eles têm que acompanhar o mercado... O mercado sempre está evoluindo... Se você fica pra trás no mercado... Você começa a receber críticas... Dos seus fãs... Daquele console... Daquela empresa... E ela pode migrar pra uma outra... Comprar um outro console... De uma outra franquia... E você acaba perdendo aquele... Aquele bolo de mercado... Falando em... Falando em consoles... Em mercado... A Microsoft anunciou o seu... Novo videogame para 2020... O Scarlet... Então nós tivemos o... Foi recente o lançamento do Xbox One S... O Xbox Scorpion... O Xbox X... Tivemos também o lançamento do Xbox... Sem mídia física... Só com mídia digital... Que eu achei uma excelente ideia... E nós tivemos também o anúncio do Scarlet... É... Então... Agora que... É... Agora que a gente vai ver... Uma briga... Ferrenha aí... Pra ver quem vai... A briga da Sony... E da Microsoft... Briga entre aspas, né... É... Tá igual a AMD... E Intel, cara... É... Cada um vai empurrando uma tecnologia maior no outro... Só que... É que nem eu falei... Eu espero... O que eu espero é que... O console seja lançado... Em pleno funcionamento... É... Funcional... Que ele seja lançado... E que ele não tenha grandes problemas... Porque estão anunciando... Tecnologias... É... Absurdamente... Grandes... Absurdamente... Avançadas, né... Então... Que nível... Que nível os consoles... De... Os consoles vão chegar... Eles estão chegando... Qual o poderio deles... A gente... Daqui a pouco... É... É... Existe a possibilidade de... De um console passar um PC... Talvez... Talvez sim... Talvez não... Porque a tecnologia... Na realidade, né... Eu acho difícil isso... Porque... O console... Ele depende muito do PC... Pra ser produzido, né... Que é a plataforma dentro... O... Você abre um Xbox... Você abre um Play... A placa dele é como se fosse... Na verdade... Uma placa mãe... Hoje o videogame tem memória... É... Tem... É... O processador gráfico dele... Mais avançado... É... Então... Eu acho que o Scarlett... Vai vir pra brigar... Pra brigar... É... Pra comer uma fatia do mercado... Porém... A Sony tá aí também, né... Sim... Eu ainda acho difícil... Os consoles vencerem os PCs... Devido... A... Ao tamanho... O espaço... Os consoles estão ficando... Cada vez menores... Mais compactos... E mais leves também... Até porque você pode carregar com você... Não ocupa tanto espaço na sua sala... Hoje em dia... Eles já... Eles não pensam mais... Um... Um videogame em si... É... Ele tem que ser algo... Uma continuidade dos... Dos equipamentos que você tem... Na sua sala... No seu quarto... Ele... Ele é meio que quase um decorativo... Eu lembro que quando lançaram... O Xbox... É... O One... Que ele parecia aquele... Videocassete gigantesco... Pesado... Ele é bem gigante... Eu tive aquele console... Pô... Meu... Aquilo ali era... Até pra encaixar aqui na minha sala... Era complicado... Eu não console... Quem chegava aqui em casa... Falava... Pô... Mas o que é isso aqui? Ah não... Isso é um videogame... Pô... Mas... Grande... Pesado desse jeito... E hoje... Se você... Hoje eu tenho o Xbox... Aqui o... O... O S... E eu tenho o Playstation 4... O Pro Slim... Eles são bem menores... Mais leves... Eu consigo levar pra onde eu quero... E... Então... O... Devido a essa questão... Na minha opinião... Devido a essa questão de componentes... Ah... Vai ser difícil um vencer o outro... É claro que... Uma tecnologia que é lançada para o PC... Ela também... A... Ajuda a melhorar o videogame... Mas acredito que... Para melhorar essa questão gráfica... E de poder de processamento... Eles estão apostando muito em nuvem... Estão apostando muito em... Em auxílio da nuvem... E de TVs... Com... Ultra definição... 4K... Key OLED... Para ajudarem... Na... Na jogabilidade... Dos jogadores... E... A gente... Comentou sobre... Rivalidade... A de briga... Né... Os sonistas e caixistas... Mas... A Microsoft e a Sony... Anunciaram... Em 16 de maio de 2019... Uma parceria... Uma parceria estratégica... Para jogos em nuvem... E... Então assim... Não tem briga entre elas duas... Elas estão pensando... É no mercado... Elas estão pensando... Nos lucros... Porque são empresas... Empresas tem que dar lucro... E também tem que atrair novos jogadores... E... E claro... Novos concorrentes... Né... A Nintendo... Agora o Stadia... A Steam... É um mercado... Que ele... Ele chega a ser... Quase... Muito mais lucrativo... Do que o cinematográfico... E a cada dia... Ele está em evolução... E... A gente mal consegue... Acompanhar essa evolução... É... A nuvem... Ela... É essencial... Né... Para o que eles querem propor... Que é a parte do streaming... A nuvem... Ela é essencial... Porque... Ela é o serviço... Que vai... Proporcionar isso... E quem tem... E como eu falei... A Microsoft... Ela é... Totalmente voltada... Para serviços... Então ela tem experiência... Com certeza que a Sony ia... Ia... É... Fazer uma parceria... Para poder... É... Tinha que fazer uma parceria... Com quem entende... Né... Para não deixar o serviço a desejar... Né... E assim... Eu estava conversando com a paz... No meu serviço... Sobre esse negócio de tecnologia... De TV... E tal... A mente do ser humano... É tão... É uma coisa fantástica... Né... Cara... Assim... Você olha uma TV de 4K... E olha uma TV de... Agora lançaram uma TV de 8K... A mente do ser humano... É tão... O olho do ser humano... Ele não consegue... É... Ele tem um limite... Um limite de... A nossa visão tem um limite de comparativo... Só que... Na cabeça do ser humano... A mente... Né... Ela acredita realmente... Que... Ah... Eu liguei o videogame numa TV 8K... E realmente... É totalmente diferente... Realmente... É totalmente excelente... Só que o olho humano... Não tem essa percepção... Tão... Tão incrível... Assim... Tão incrível... Eu acho que... Também vai muito da mente da pessoa... Ó... Ninguém comprou o Playstation 4... Slim... Pro... Pode ter mais brilho... Pode ficar mais bonito... Mas assim... Que é uma diferença gritante... O olho humano não vai conseguir... Vai chegar uma hora... Que nem... Agora 8K... Provavelmente... O que vem no futuro... A gente não sabe... Mas vai chegar uma hora... Que o nosso olho não vai... Saber distinguir o que tá... O que tá... Qual a qualidade que tá tendo... Entendeu? É muito da mente humana também... Isso aí... Se... Se a gente pegar... Nós já fizemos um salto tecnológico gigantesco... Desde o... Enduro... Até o... Grand Turismo... E o Forza... Do Medal of Honor... Até o... Battlefield... Call of Duty... Então a gente... Já teve um grande salto... Questão de qualidade gráfica... Jogabilidade... Captura de movimentos... A gente tem jogos... Como The Last of Us... Que ele... Se preocupou muito ali... Na captura de movimentos do personagem... Para deixar aquilo mais realista... Nós já demos um grande salto... Porém... O que você tá falando... Também faz muito sentido... Vai chegar um momento em que... A gente meio que... É perceptível... Por exemplo... Quando você tá assistindo... Um jogo de futebol... Ou uma... Uma corrida... Fórmula 1... Na TV digital... E numa TV em HD... É nítida ali... A diferença de cores... De texturas... É nítida... Porém... Também nos consoles... Você precisa de uma TV... Que te dê essa... Essa sensação... De tanto de áudio e de som... Mas vai chegar um momento em que você... Você talvez pode perceber ali... Uma diferença entre um jogo e o outro... Que não segue aquela qualidade gráfica... Mas vai acabar sendo normal pra você... O interessante... É que... Se você... Retrocede nisso... Por exemplo... Ah... Vou conectar o meu console antigo aqui para jogar... Você... Você tem que entender que aquilo ali é uma diferença brutal... De... De anos e anos de evolução de consoles e tecnologia... Porque a diferença era notável... Como a gente tava comentando no começo do cast, né... Que... Lá no... No Turbo Game... Na CCE... Eram menos botões... E poucas opções para você... E hoje você... No joystick convencional... Os botões ali fazem N coisas... Essa evolução vai ser cada vez maior... E cada vez os periférios vão ficar menores... E vai exigir também mais qualidade gráfica... Vai exigir mais internet... Vai exigir várias coisas... É... A gente já tá numa... Geração que a internet é meio que crucial, né... Cara... Então... Eu acredito que na próxima não vai ser diferente, né... É... Quem tiver internet... Não tiver internet boa... Ou quem nem tiver internet... Nem vai conseguir... É... Ter um console... Da nova geração... Dessa próxima geração também... Então acredito que isso não vai... Isso não vai acabar... Isso vai só evoluir... Mas... É... A E3... Desse ano mostrou muito... O que... O que as empresas... Elas não... Olham muito pro lado... Pro lado... É... Como se diz... O lado pobre do planeta Terra, né... Agora eles já... Eles já não tão mais focando neles... Não tão nem aí pra isso... Pra isso... Agora falou assim... Ó... A gente vai... Vai tocar a tecnologia... E vocês tem que acompanhar... Se não... É... Né... Que a gente aqui no Brasil... A fibra é uma coisa tão ainda... É... Escassa, né... As localidades que tem fibra... Porque tem que ser uma internet fibra ótica... Hoje... Pra você poder... É... Aproveitar o... Pra jogar o streaming mesmo... Tem que ser... Se não for fibra ótica... É sem chance, né... Então... É... É... Infelizmente... A gente tem que evoluir também... Nesse sentido da tecnologia aí... Essa é uma grande discussão... É... Sobre essas novas tecnologias... Envolvendo consoles e PC... Você precisa de uma internet rápida... Uma internet de qualidade... E... A qualidade de internet que eu tenho aqui... Na zona sul... Em São Paulo... É muito diferente da qualidade de internet... Em que o... A... O mesmo jogador... Que mora em Rio Branco, no Acre... Eu posso até pegar outra cidade... Não precisa ser Rio Branco, no Acre... Pode ser... É... No Oiapoque... Belém do Pará... No Amapá, em Belém do Pará... É... E... Beleza... Você precisa de uma qualidade de internet melhor? Ok... Aqui na minha casa... Eu pago... Em média 100 reais... Por... 5... Por... 5 gigas de internet... É... Pra mim é o suficiente... Pra fazer muita coisa... Agora... Você vai conseguir esses mesmos 5 gigas... No Belém do Pará... Talvez você pague 200, 300 reais... 400 reais... Porque... Pra... Pra chegar até você... Dependendo da região que você mora na cidade... É muito difícil... Então... Já... Um Stadia... Pode ficar meio... Viável... Pode ficar inviável... Uma... Um jogo... Quem já não... Teve problemas de jogar online... E o carro sair voando... Um bater no outro... Ou então você vai jogar um FPS... E ninguém... E as pessoas não conseguem entrar no lobby... Ou então você é expulso do lobby... Porque a sua conexão é ruim... Já aconteceu muitas vezes... Até comigo... A internet... Ela dá... Tem picos... Então... A concessionária diz que... Te entrega 5 gigas... Só que ela vai acabar te entregando 1... Porque tem essa oscilação... E isso tá em contrato... Infelizmente... Isso é um grande problema... Para países... Para países em desenvolvimento... Para países de primeiro mundo... Japão... Seul... Inglaterra... Europa em si... Estados Unidos... É... É fácil... Não tem problemas... É... E... O que que acontece... O... Nós aqui... Também não temos um 4G de qualidade... Não temos um 4G... Que abrange... Vamos dizer... O território nacional completo... Muitos lugares... Para isso... Você vai com chip 4G... Você olha no celular... Então... Isso também vai influenciar muito... No streaming... Porque se o cara quiser jogar no celular... Vai ser complicado... Com uma internet 4G... É... Zoada... Isso também... A gente... A gente aqui... Aqui na América do Sul... Vamos falar assim... Temos... Vamos ter muito problema com isso... Com tecnologia... Com... A gente tá defasado... Então a gente... Ou a gente... Dá um up... Ou a gente vai ficar pra trás... Mas eu acredito que... No sentido dos consoles... Da nova geração... Tipo... Sony... E Microsoft... Vai ser a... O mesmo... Pra gente poder adquirir o aparelho... Vai ser a mesma coisa... Dessa geração atual... Né... Você vai ter a internet... Vai conseguir jogar e tal... É... Eu prevejo grandes problemas... Com armazenamento... Porque eu acredito que os jogos... Vão vir no tamanho gigantesco... Porque se o... O Xbox One X... Que é o 4K... É... Os jogos... Quando você otimiza eles... Eles já ficam com o tamanho... Absurdo... Imagina um videogame que promete... Uma tecnologia com 8K... Que seria o dobro no caso... Imagina o tamanho de um... Red Dead Redemption 3... No Xbox One... Ou no Xbox Scarlet... Então a gente vai também... Ter um grande problema... Com armazenamento... Porque provavelmente... Os videogames vão vir com no máximo... 2TB de HD... E... Que nem eu... Tenho um Xbox aqui com 1TB... E tenho os HDs externos... E meu... Tem jogo que é 100GB... 104GB... Então vamos ter problema... Com armazenamento... Com certeza... É... Quem comprar o videogame... Já pode sair da loja com HD... É... Sair com HD extra... Porque o armazenamento vai vir... É... Um jogo vai ser... De um tamanho absurdo agora... Porque você não viu... Red Dead Redemption 2 mesmo... Ele já tem... É... Veio com dois discos... Porque ele instalado é mais de 100GB... Então... Eu prevejo que nessa nova geração... Os jogos... Como eles estão prometendo... Essas tecnologias 8K... E claro... Eles prometem isso... Mas a gente sabe... Que não vão ser todos os jogos... Que vão utilizar... Né... Que nessa geração... Já prometeram 4K... Porém... Não são 100% dos títulos... Que tem... Essa otimização... Mas os jogos que tiverem... Vai ser um tamanho absurdo... Então eu prevejo... Grandes problemas com armazenamento... Nessa nova geração aí... É... E... Se você precisa de mais espaço... Você... O console... Ele vai ficar mais caro... Hoje você encontra SSDs... Micro SDs... 4TB... 5TB... Mas assim... Eles ultrapassam os mil reais... Então isso embutido em um console... Vai deixá-lo mais caro... Ah... Você pode usar um HD externo... E o console vai ter uma entrada... Uma... Nem USB... Talvez eles criem um outro tipo de entrada... De conexão rápida... Para compartilhar esses tipos de dados... Mas isso ainda vai encarecer muitos consoles... Então... Ah... Vamos ver o que vai acontecer... Vamos esperar aí... A nova geração de consoles... No... O novo... Novo Playstation 5... Também... Foi... Ele não foi anunciado na E3... Mas... Já caiu na rede... Já está todo mundo aí esperando... Como vai ser o novo Playstation... O novo Xbox... Também o novo... A atualização do Nintendo Switch... Então vamos esperar... Ver com essa questão aí... De armazenamento... E valores também... É... Vamos aguardar, né... Sim... E... Falando um pouco da E3 aí... É... Eu gostei muito da... Conferência da Nintendo, cara... É... Tanto na apresentação... Que foi tudo bem... Simples... Eles não inventaram grandes... É... Teatrinhos... Essas coisas assim... Mas eles foram muito objetivos, cara... É... Mostrando um jogo atrás do outro... Tá certo... Não são todos os títulos... Que são do agrado de todo mundo... Não... Mas... Eles... Souberam fazer uma conferência... Eu, assim... Particularmente... É... Achei uma conferência muito... Muito interessante... Pelo que mostrou... É... E... De Devil May Cry 5... Mas provavelmente... Ano que vem... Eles devam mostrar... É... Mais um remake... Né... Que todo mundo já sabe... Que é o Resident 3... Que agora... Também virou uma moda... Agora... Remake... Fazer remake dos jogos... A própria Square mesmo... Vai lançar o Final Fantasy 8... É... Remaster... Antes do Final Fantasy 7 Remake... Deveria ter... Cronologicamente... A gente deveria lançar depois... Né... Mas eles vão... Não sei porque eles vão lançar antes... Mas... Anunciou também... Muito jogo a Square... Muitos jogos... A Bethesda... Ficou no plano dela... Né... Que é o FPS... E eles... Fazem só jogos de primeira pessoa... Em sua grande maioria... Né... É... Tirando o Fallout... Que tem a parte terceira pessoa... Ou Skyrim também... Mas... A... Microsoft... O problema foi esse... Da conferência da Microsoft... Ela chegou pra apresentar alguns jogos... Todo mundo já sabia que ia vir... Né... Gear 5... Aí... É... Eu achava que eles iam anunciar um Forza 8... Né... Um Forza Motorsport 8... Mas não foi anunciado... Anunciada a DLC do Forza 4... Ok... Mas... É... Trouxe muito... Vários jogos indie... Né... Então... É... Deixou um pouco do... Algumas pessoas ficaram revoltadas... Teve a polêmica do jogo dos Vingadores... Que a Square trouxe... Só que o pessoal tem que entender... O pessoal tem que entender... Que os Vingadores... Eles vêm dos quadrinhos... E não vêm dos filmes... Então... Fica caro você colocar... Os atores do... Pegar a imagem dos atores do... Os Mochicapture dos atores do filme... Pra fazer um jogo, cara... A gente tem que entender... Como vai ser a jogabilidade do jogo... O visual dos personagens... Não ficou lá... Muito interessante... Eu entendo... Mas o que o pessoal tem que entender... Que a equipe que tá... Responsável pelo jogo... É a mesma equipe que fez Tomb Raider... Tomb Raider é sensacional... Então... Eu... Eu gosto... Vou querer dar um voto de confiança... E... Nilb... O que você achou aí... Da... Dessa polêmica... Do jogo dos Vingadores... É... Eu gostei... Vou te falar que eu gostei do jogo... Eu gostei da proposta... Só que tá rolando alguns conflitos, né... Só... Só queria deixar isso... E o que é mais estranho pra mim é isso... Eles falam que vai ser um jogo... É... Multiplayer... E aí depois já falaram que o multiplayer não vai ser... É... A campanha principal do jogo vai ser single player... Então, tipo... Você não vai poder jogar... É... Toda a campanha vai ser single player... E vai ter momentos... Você vai poder jogar multiplayer... Parece que o foco não vai ser multiplayer... Então, tipo... Tem... É... Tem algumas interferências no caminho que estão... Que eu tô achando estranho... Só que... Os gráficos... Dentro do jogo... Na gameplay... São muito boos... E... Só as animações que estão... Que eles já falaram que vão polir, né... Porque... É... Não... Não que eu esteja achando... Isso ruim... Mas a viúva negra está com uma cara meio masculina... Não é mesmo? Está com uma cara... Está com uma cara quadrada... E aí... Mas eles já falaram que vão mexer nisso... Mas que a intenção não é ficar com a... Um rosto igual ao dos... Ao dos personagens do filme... É... É... Distanciar um pouco disso... Porque... Eles estão fazendo uma nova... Um novo universo... Vindo dos quadrinhos... Não do... É... Não dos filmes, né... Mas eu gostei, sim... O que é mais barato, né... Fazer isso... Porque... Né... Você... Você não precisa pagar... Para cada um dos atores aí... Né... Fazer a voz... Fazer o... Motion capture, né... Como você falou... Uhum... É... A única coisa... É que assim... Você... Gostaria de ver isso em outros modos... Em outras... Em outros fatores do jogo, né... Eu tô... Eu tô... Sinceramente eu tô querendo ver um... Um Marvel Ultimate Alliance... Só que mais polido... Vamos dizer assim... A verdade é essa... Eu não sei se vai dar certo... Porém... Tô... Tô... Tô no aguarda aí... Já que... Tocamos em a... No tema anúncio de jogos... Muitos jogos... Né... Tivemos os consoles... Mas... Muitos jogos também foram anunciados na E3... Todo mundo quer saber de jogo... Todo mundo quer ver jogo... E eu acho que de tudo aí... De tudo mesmo que apareceu... Que chamou atenção... Uhum... Independente aí do seu gosto... Por... Pela franquia... Ou pelo console... Uhum... Cyberpunk... Chamou muita atenção... Foi muito comentado... Muito falado... Twitter... Redes sociais... Por quê? Não só pelo jogo... O jogo também é muito bom... Mas... Keanu Reeves... Ele chamou... Ele vem chamando atenção... Já há muito tempo... E... Roubou as atenções... Na minha opinião... Nessa E3... O que vocês acham disso? Falando de jogos... Também... Antes eu tava no... Hype do... Na... E3 passada... Eu tava no hype do Death Stranding... Porém... Eles estão... Naquela coisa de... Segurar muito a informação... De como o jogo vai ser... E o... Cyberpunk... Ele já foi no sentido contrário... Ele já falou... Ele já mostrou a gameplay... Já falou que... É... Quais vão ser os detalhes... Que você vai poder mexer... No seu personagem... Então... O lance que mais me pegou... É tipo assim... O detalhe que mais me fez perceber... Que o jogo tem um potencial imenso... É a ideia da interface do jogo... Você... É... Você não... O seu personagem não vai ter... Barra de vida... Não vai ter... É... Nenhum lugar mostrando... Quantas balas ele tem... Isso... Você vai adquirir... Essas barras... É... De vida... A informação do seu personagem... Quantos inimigos você tem em volta... Você vai adquirir... Ao... Fazer modificações... No seu olho... Sabe... É... 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 Colocar algum... Um... Um olho mecânico... Que... Ou... É... Eletrônico... Que... Você consegue... É... Que consegue te dar essas informações... Então... Isso... Essas... Esses... Pequenos detalhes... Assim... Me faz... Achar que o jogo vai ser... Muito foda... Eu acho que eu vou perder... Horas... E horas... Eu vou perder minha vida... Nesse jogo... Sabe... Eu tô realmente... Eu tô realmente... Hypado nesse jogo... É... Tô achando... Sei lá... Eu... Ainda mais com o Keanu Reeves... Né... E ele tá parecido com o Keanu Reeves... Né... O personagem... É... É... É um pouco parecido... Né... Parece... Não... Na verdade parece... Aquele cara lá... O Joe Wicke... Mas... E... Já falaram que ele vai ser meio que o fantasma... Né... Do... Do jogo... Ele vai tá... Preso no seu... Num chip cerebral... Que você coloca... Né... Que a... Deu pra ver no trailer... Acho que o personagem colocando... Alguma coisa assim... E ele vai... Aparecer somente pra você... Durante o decorrer do... Do... Do gameplay... Né... E aí... Eu achei isso muito fofo... É... Pode falar... Agora falando um pouco aí... De marketing... Quando você tem uma empresa de marketing envolvida... Que é... Sensacional... É uma coisa incrível... Né... Que eles foram muito espertos... O que que eles fizeram? Eles notaram que o John Wick fez um sucesso estrondoso... Né... Era um filme aguardadíssimo... E fez um sucesso enorme... O que que eles fizeram? Olha... Vamos aproveitar que o... Que ano tá no nosso jogo... E vamos levar ele pra E3... Tenho certeza que... Ele vai ser um... Garoto propaganda excelente... Foi dito e feito, né... O cara apareceu lá no palco... E ele... E ele tá em alta, né... Muito em alta... Ele tá tipo... Pô... Todo mundo tá gostando do cara... Então... É... Nada mais... Porque se o John Wick não tivesse feito um sucesso... Não tivesse na... Na... Na boca do povo... Vamos dizer assim... Com certeza eles não teriam trazido o Keanu Reeves... Pra apresentar a data de jogo... E nem... E tudo isso... Nem teriam mostrado... Porque... Ele já tava no jogo... Desde o começo... Ele já tava no jogo no começo do projeto... Já era aquele... Ele já ia fazer o papel lá... Mas assim que o John Wick fez aquele sucesso estrondoso... Que até vão lançar o 4 agora... Eles aproveitaram e trouxeram o cara pro palco... Você entendeu? Sim... Então... Quando você tem uma equipe de marca competente... Também ajuda muito... Mas vai ser um jogo sensacional... Eu tenho certeza... Esse jogo aí... Como eu já disse... Em todos os lugares... É compra certa... Não tem como não pegar um jogo desse... Não tem... Vai ser excelente... O mais engraçado é que assim... É... Ao mesmo tempo deixaram pra última hora, né... Porque saiu o John Wick 1... John Wick 2, né... Eles já poderiam ter anunciado... Até... Mas... O... 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 Já apareceu... É... Já fez o John Wick 3... Ele... Ele tá super... Valorizado hoje em dia, né... É... Apareceu no John Wick 3... Já foi anunciado que... Bill e Ted... Vai ter uma continuação... É... Ele... Aparece um monte de lugar... O treinamento dele lá... Pra fazer o John Wick... Então, tipo... Nesse exato momento... É o momento que ele... Tipo assim... Os caras falaram... Ou é agora... Ou a gente não vai conseguir mais esse time pra... Pra fazer isso, tá ligado... Com uma chance única... Falando também em jogo no hype... Dead String... Olha... Eu... Eu tava... Como eu falei, né... Eu tava num... Antes o hype tava todo nesse jogo... É... Só que eu tô com medo, cara... Ao mesmo tempo que... Eu... Eu tô depositando minha fé no... No Kojima... Eu... Tô com medo... Porque... Eu não consigo... Eu não consigo saber se eu vou gostar exatamente da gameplay, tá ligado... Eu não sei se é o meu tipo de jogo, mas... É... Eu achei que ia ter uma... Uma base artística muito grande... Só que... Sabe... Aquela coisa de... Filosofar sobre sola de sapato... Eu achei que seria alguma coisa daquele tipo... Mas não... O cara... O cara já falou... O Kojima falou que vai ser... Vai ter bastante momentos de humor... Que vai ser... É... Focado no... No... No modo online... E tipo... Eu não consigo entender como é que isso vai funcionar... No... Na prática, tá ligado... Eu não sei exatamente ainda sobre o que é o jogo... É... É complicado... Meu hype tá abaixando por causa disso até... Na verdade... Eu... Eu não sei o que esperar... Então... Não espero nada... Sabe... Tipo... Assim... Do que eu vi... Né... No trailer... Sobre gameplay... E... Que mostrou até um pouco do gameplay... Eu acho que vai ser um jogo bem variado... Na realidade... Ele vai ter muita variação de... De... Né... No sentido de gameplay... De jogabilidade... Ele vai ser um jogo bem variado... Né... É... Eu... Eu espero que ele traga realmente algo inovador... Que é o que tá faltando pra gente aí... Né... Mas... É aquilo lá... Nem tudo que inova... É bom... Então... É... A gente tem que aguardar... Que ele vai sair agora em novembro... Se eu não me engano... É isso? E... É... O problema é esse... Se eles tentarem inovar demais... Pode ser que... É... Como é que é o bolo de Zand... Né... Se você ficar mexendo muito... O bolo não fica zoado... Então... Se eles tentarem inovar muito... É... Vai ter pessoa que vai torcer o nariz pra esse jogo aí... Mas eu acredito que pelo hype que tá... Em quesito venda... Ele vai ser um jogo de vendagem alta... Entendeu? Agora em quesito aceitação... Aí eu já não sei... O Kojima... Ele tem muitas ideias... Os jogos produzidos pelo Kojima... São muito bons... E eu acho que ele... Eu... Assistindo as gameplays... Assistindo os trailers... E acompanhando as postagens... Nas redes sociais... Eu acho que ele tá pegando tudo que ele... Quer fazer... Todas as ideias que ele tem... E jogando tudo no jogo... Então assim... Vai ser um jogo focado em uma coisa só... Você vai fazer múltiplas coisas no jogo... Múltiplas atividades... Sabe? Vai ser a mesma loucura... Metal Gear... The Phantom Pain... Que eu tô jogando... É uma loucura aquele jogo... Você não sabe o que acontece naquele lugar... Uma hora tá um homem pegando fogo... Outra hora você tá em um lugar... Tá no hospital... Então assim... Vai ser um jogo... Aquela coisa... Aceitação... Vai ser um jogo que a galera vai aceitar... Os fãs do Kojima vão falar... Puta, o jogo é foda... Mas aquele cara que tá... Na expectativa de jogar... Fala... Puta, mas não era isso que eu queria... O jogo tá meio estranho... Sabe? Então vamos ver o que vai acontecer ainda... Sobre esse jogo... Ainda que eu tinha a impressão de que... Pelo desenvolvimento dele... Pelos anúncios relacionados a ele... Sinceramente... Eu achei que ele ia ser um jogo... É... Aquele tipo de jogo que é pra... Geração seguinte... E que por um capricho... Eles vão fazer uma versão pra... Pra essa geração, entendeu? Mas eu achei que eles iam anunciar... Esse jogo... Já... No anúncio do... Pro... Playstation 5... Eu já tinha até perdido as esperanças... Falei... Tipo... O jogo vai ser bom... Justamente por isso... Sabe? É... Eles vão... Estão depositando todas as fichas dele... Já na geração... Do Playstation 5... Mas não... Anunciou já pra esse ano... Falei... Caraca... Como assim, velho? Tipo... Pra que tanto segredo, mano... Deixa eu... Deixa eu saber... Como é que é o... Irmais sobre o jogo... Sei lá... Eu tô... Eu tô depositando minha fé no cojinho... Além dos jogos que nós citamos... Também aparecendo outros jogos na E3... Vou dar uma... Vou passar aqui por eles... O... Hello... O Hello Infinity... O Cyberpunk... Apareceu... O Zelda... Também... Um trailer lindo... Um jogo muito bonito... O... O... Elder Ring... Que... Na minha opinião... Pra quem gosta de Dark Souls... É um Dark Souls melhorado... Vamos ver aí... O que que aparece... O... Dragon... O Dragon Ball... Dragon Ball Z... Ah... Kakaroto... E o... Final Fantasy 7... Remake... Também... Tivemos Star Wars Jedi... Fallen Order... Fallen Order... E... Bem... Outros jogos também da... Da franquia... Tivemos a... Electronic Arts... Fazendo ali... Meio que um... Uma sessão de bate-papos... Dos seus jogos... Nada de... Muita novidade... Pra quem gosta de... Ah... Need for Speed... Né... Infelizmente... Também não sei o que que vai sair mais dessa série... E nós tivemos esses jogos aí... Entre outros também... Dando uma passada rápida aí por eles... O que que vocês acharam? Ah... Então... É... Como eu disse... Cyberpunk... Sensacional, né? O trailer do Zelda me empolgou muito... A Nintendo... Tá sabendo usar muito bem o hardware do Switch... Tá muito bonito... Aparentemente vai ser um jogo lindo, né? É... Esse de Star Wars eu fiquei muito empolgado... Porque... Fazia tempo que não saiu um jogo... É... De Star Wars assim, né? Voltado... Pra ação... Do começo ao fim... É... O... Teve o Battle Toads também, né? Da... Microsoft... Que causou muita polêmica pelo visual... Só que foi aquilo que eu falei... Se o jogo vier violento... Igual os outros Battle Toads... Quem jogou Battle Toads do Arcade... Sabe o que eu tô falando... É... Já vai me agradar um pouco... Mas... É... Visualmente... Tá estranho... É... O... Não tivemos um anúncio de um Need for Speed... Por quê? Porque a Electronic Arts tá... É... Ela tá tendo um cuidado com esse jogo... Se ela tá produzindo um novo Need for Speed... Por quê? Hoje em dia, querendo ou não... É um fato... Que é difícil... Bater Forza... É muito difícil... Você fazer um jogo que vai bater Forza... Porque o Forza... Ele traz praticamente tudo... Que tem... Nos jogos de corrida... Então... Fica difícil você trazer algo pra bater Forza... Então... Eles tão tomando muito cuidado com isso... E... É... É... Por isso que eles ainda não tão divulgando muita coisa... Bom... O... 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 O The Ring... Eu tô... É... Muito... Como eu já disse... Eu fiquei muito empolgado com... Diversos jogos de RPG que tiveram na E3... Foi uma das E3 que mais apresentaram jogos de RPG... Eu sou muito fã... Então... Seria mais um pra... Né... Pra... Entrar aí pra... É... Pra coleção, né... Então... Eu espero que... Tudo que foi mostrado na E3... Watching Dogs... Né... O... Tudo que foi mostrado lá... Venha do jeito que foi mostrado lá, né... 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 Então... Eu espero que venha com a qualidade que foi mostrado na E3... É... Uma... Uma coisa que eu posso afirmar... É... O Watch Dogs não vai vir com... Com aquela... Com aqueles grãos... É... O que acontece... É que assim... A... A Ubisoft... Não... Não tô querendo defender não... Sabe... É porque eu sou meio... Eu sou meio fã-boy... Mas... Não estou defendendo... Eu acho isso errado também... Mas... A Ubisoft... Ela não trabalha com... O trailer... Real do jogo... Ela trabalha com... Uma... Uma animação... Conceitual... Do que vai ter no jogo... Entendeu? Então... É... É... Sempre quando você vê o trailer do... É... Dos jogos da Ubisoft... É... Você tem que reparar muito na interface... Né... Daquele jogo... Se é... Se é... Se é... Daquele jeito... Que eles estão apresentando... Vai ser realmente fácil... Jogar aquele jogo... Né... No caso do... Watch Dogs... Você tem aquele lance de... É... Mirar... O hacker... Do seu celular... Nas pessoas... Né... E não tava... Na... Na gameplay que eles mostraram... Na i3... Não tava mostrando... É... Qual era a pessoa que tava selecionada... No caso... Já aparecia a informação da pessoa... E acabou... Isso... É... Pra quem tá jogando... Seria muito difícil... Tá ligado... Como é que eu vou mirar naquela pessoa específica... Como é que eu sei... É... Onde é que tá o ponteiro da mira... Sabe... É... Eu tô deixando espaço especial aqui... Pra falar desse jogo... Tá... Porque eu gostei muito... Muito mesmo... Da ideia desse jogo... Porque... Pra cada... É... Personagem que você... É... Você controla qualquer personagem do cenário... Você pode controlar... Só que você vai ter que recrutar ele primeiro... E aí... Pra você recrutar ele... Você vai precisar fazer uma missão específica daquele personagem... Você vai precisar... É... Entre aspas... Você vai precisar convencer ele a se... É... A se unir a DedSec... Né... Que é... O grupo hacker... Que tá contra a CTOS lá... História do jogo... Enfim... É... É... E aí... Tipo... Você vai ter... Um... Uma série de missões específicas daquele personagem que você tá tentando recrutar... É... É... E depois você pode continuar o jogo com ele... E aí você vai poder escolher... Tipo... Vou... É... Vou jogar com aquele personagem até o final... Ou... Vou ficar trocando... De personagem toda hora... Ou vou fazer um grupo só de velhinhas... Ou vou fazer um grupo só de adolescentes... Você pode ir variando... É... De acordo com a forma que você quer jogar... E outro lance interessante... É que... Se o personagem morreu... Morreu... É... É... Ele tem aquelas mortes permanentes... Né... Se o personagem caiu... Você pode se render... Ou... Tentar resistir... Se você tentar resistir... E ele morrer... Aí morreu permanentemente... Não tem volta... Ele se ferrou... E aí todo mundo... Eu tenho esse lance também... Todo mundo reage à morte daquele personagem... Sabe... E... Como você tava acompanhando a história daquele personagem... Talvez você também fique triste... Em relação a isso... Né... Eu achei muito louco... Só resta saber o que que vai continuar... Dos... Dos... Watch Dogs passados... O que que eles vão manter... O que que eles vão tirar, né... De... A Ubisoft... Em cada título... Ela gosta de inovar, né... Falei bastante... Desculpa... Não... Beleza... Então... Então é isso... Então... Você quer acrescentar mais alguma coisa, Marcelo? Não... Só é... Só falar um pouco do Halle Infinity... Que... Não tem muito o que falar dele, né... Porque... A gente já sabe... É... Que a Microsoft vai fazer um bom trabalho... O Gear 5 também já foi... Já... Todo mundo já sabia... Então também... O Gear 5 já sai agora em setembro... Então... Quem tem Game Pass vai aproveitar aí... E... De boa... Bem... Agora que você... Agora eu lembrei de um jogo... Que... Estava sendo esperado... E a Microsoft... Não anunciou... Dizendo que está... Trabalhando mais no jogo... Para lançar... Acredito que ela vai lançar... Junto com o novo console... Para demonstrar... Toda a potência do seu console... É o Forza... O Forza... Estávamos esperando o Forza 8... O Forza Motorsport 8... Só que a Microsoft diz que ainda está trabalhando no jogo... Para... Enfim... Melhorar a jogabilidade... A imersão do jogador... E todas aquelas coisas... Mas acredito que... É mais para marketing mesmo... Vai lançar... Junto com o console novo... Para mostrar... Toda a sua potência... E também... Grand Tourism... Vindo aí na concorrente... Também não foi anunciado... Mas acredito também... Que deve vir junto... Com o novo... Playstation 5... É... Vira meio que uma tradição... Sai o... Sai o anúncio do novo... Playstation... Aí sai o Grand Tourism... Sai o anúncio do novo... Xbox... Sai o anúncio também do... Do Forza... Só esperar algum tempo aqui... Uns 2, 3 meses... Que já aparece... Mas é que eu falei... Eles estão... As empresas agora... Tanto a Sony... Quanto a... Electronic Arts... Eles estão tendo um cuidado muito grande... Ao lançar jogos de corrida... Vocês não viram o The Crew 2... Por exemplo... Que... Foi lançado e foi engolido... Né... Pelo Forza 4... Então... Eles estão tendo um cuidado... Um cuidado muito grande... Em... Em anunciar esses jogos de corrida... Porque... Querendo ou não... Foi criado um comparativo agora... Então... Eles tem que trazer alguma coisa... No mínimo... Parecida, né... Sim... É... Jogos de corrida... É... 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 Pro nicho de pessoas que gostam... Eu gosto muito de jogos de corrida... Que... Na minha casa... Eu tenho... Alguns jogos da série Grand Tourism... Eu tenho a edição especial do Ayrton Senna... E também tenho muitos jogos da série Forza Horizon... E Forza Motorsport... É... É... É pra quem gosta... É carros... É pistas de corrida... É ter o que pilotar... É pra um nicho de pessoas... Ah... Só um comentário... É... Aquela extensão nova... Lego... Para o Forza Horizon... Por favor, né... Eu achei um pouco bizarro... Eu achei que eles poderiam ter feito um jogo Lego... Forza separado... Eu acho que... Seria mais válido... Porque eu acho estranho misturar... O Lego naquele... No... 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 No real... Assim... Sabe... Eu achei meio estranho... Eu... Não sei... Mas apesar que eu tô vendo umas imagens de quem tá jogando... Parece que ficou bem bonito, né... Ah... Eles conseguem deixar qualquer coisa lá dentro do universo Forza Horizon muito bonito... Então... Eu achei bem estranho também... Ver carrinhos de Lego junto com carros de verdade... Achei bem estranho... Mas acredito que houve um estudo sobre isso... Se realmente a comunidade iria gostar... Porque... Pra você... Comprar os direitos... Pra ter aquilo no... No seu vídeo... No seu jogo... Não deve ser... Não foi muito barato... Então... Talvez... Vai... Vai pelo sucesso... E... Sem contar que eles... Eles fizeram aquele... Eles já fizeram esse lance também... Em relação ao Hot Wheels, né... Sim... Que é muito legal... Hot Wheels é excelente... É... Eu acho que... Eu acho que foi na mesma pegada que eles fizeram esse da Lego, sabe... Vamos tentar com algum outro... É... Brinquedo... Vamos dizer assim, né... Porque eu... Eu considero o Hot Wheels colecionável, né... Um colecionável... Não brinca... Todo mundo brinca como se fossem... As crianças... A maioria brinca como brinquedo... Mas eu tenho... Comigo que é um colecionável... E... Eu achei que eles queriam fazer esse lance, sabe... Tipo... Ah... Vamos pegar outro colecionável... Que é a Lego, né... E vamos trazer pro... Pro universo do jogo também... É... O Lego tá em alta, né, cara... Você vê quantos títulos de Lego que saem por aí... Então o Lego é uma coisa que tá em alta... Entre a criançada... Queira ou não... Os jogos de Lego fazem muito sucesso, né... Eles fazem muito sucesso... E são bem caros... Até hoje... Pra você comprar... Isso... Não, isso só tá encarecendo... Isso só tá encarecendo... Então... Assim estamos finalizando mais um Fala GamerCast... O Fala GamerCast... Resumão E3... Quero agradecer muito... A presença do NewbcyBot... Do Marcelo Thanos... Eu vou deixar esse espaço aí pra vocês... Fazendo em seus jabás... Eventos... Redes sociais... Quem... Apresente-se para os ouvintes do Fala GamerCast... Quem são vocês... Na fila do pão? É... Eu possuo duas páginas no Face... Eu trabalho mais com o Face... E Telegram, né... É... A página DC e Marvel Universe... E... A outra página é o Cine Olimpia... Que é... Fala sobre cinema... Se quiser me encontrar... Só... Curtir essas páginas aí... Que a gente bate um papo... E... Eu... Tenho o Instagram, né... Newb... Underline Cybot... E... É... Tenho o canal no YouTube também... Que é... A Última Vida... E... Tenho também agora... É... O canal na Twitch... Que é... NWB... Underline Cybot... Vai estar... O link da... Então, caro ouvinte do Fala GamerCast... Nós temos um encontro marcado... No próximo episódio... E... Vamos voltar a falar da E3... Agora... No próximo ano... Tchau... Falou... Falou, galera... Valeu... Este podcast foi... Editado por Coral Multimídia... E podcast... Tchau... Tchau... Tchau...